Olá, boa noite! Está no ar o seu programa Personalidade Piauí. Olha, a nossa entrevista desta edição é com o advogado e acadêmico da Academia Piauiense de Letras, Reginaldo Miranda, natural do simpático município de Bertolinha, no sul do Piauí. Você vai conhecer um pouco da vida pessoal do doutor Reginaldo Miranda, assim como da obra do Imortal da Academia Piauiense de Letras, uma obra focada no povo piauiense e também no povo indígena. Reginaldo Miranda, Imortal da Academia Piauiense de Letras, é o entrevistado desta edição do seu programa Personalidade Piauí e a Estadual. Mais uma vez, uma boa noite para você, telespectador, aguardando sempre uma grande entrevista aqui no seu programa Personalidade Piauí. Olha, a nossa entrevista de hoje é com um filho do sul do Piauí, ele é natural do município de Bertolinha, na região sul do estado. nasceu no dia 17 de agosto de 1964. O Brasil aí nessa efervescência, né, a Revolução de 64 acontecendo, e lá no município de Bertolinha chegava, olha, Reginaldo Miranda da Silva, é acadêmico da Academia Imortal da Academia Piauiense de Letras, ocupando aí a cadeira número 27, cadeira que foi ocupada aí pelo jornalista José Lopes dos Santos. formado em Direito pela Universidade Federal do Piauí, tem forte atuação no campo do Direito no estado, e é um dos grandes escritores do nosso estado. Olha, estão aqui então, estão aqui alguns livros do nosso entrevistado, daqui a pouco nós vamos tecer alguns comentários sobre a obra do escritor Reginaldo Miranda, um escritor voltado então para o nosso estado, para o nosso meio, e para as nossas personalidades. Escritores, escritor imortal da Academia Piauiense de Letras, Reginaldo Miranda, é o entrevistado desta noite do seu programa Personalidade Piauí. Vai ser um bate-papo pertinho. Boa noite, então. Boa noite. Escritores imortal Reginaldo Miranda, participando aqui do programa Personalidade Piauí. Agradecendo a sua participação aqui. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar falando aqui ao povo do Piauí sobre a nossa obra e sobre a nossa atuação para o advogado e como escritor aqui no nosso estado. Ok, então. Foi líder estudantil na Universidade Federal do Piauí, membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Piauí. Doutor Reginaldo faz um excelente trabalho aí frente à OAB, tem forte atuação na advocacia, especialmente na advocacia previdenciária. É o nosso entrevistado desta noite. Prazer em recebê-lo aqui. Bertolínia, natural de Bertolínia, nasceu no dia 17 de agosto, ou seja, um mês muito forte, né? Agosto, né? Um mês bem representativo na nossa história. Houve vários acontecimentos no mês de agosto e um ano também bem simbólico para a nossa história, porque foi uma ruptura, de certa forma, e os militares, então, tomando o poder no Brasil. Vamos falar inicialmente, então, das suas origens. Vamos falar um pouquinho, então. O que é que você tem aí de Bertolínia? Sobre Bertolínia, eu estreei aos 19 anos de idade, publicando um livro, né? Com o título de Bertolínia, História Meio Homens, onde eu resgato a história daquela cidade em que eu nasci, né? E, posteriormente, eu tirei uma segunda edição deste livro, né? Que eu trouxe, está aqui, né? Para você conhecer a obra, né? Então, é isso, né? Eu nasci na cidade de Bertolínia, no Vale do Gurgueia, né? Centro Sul do Piauí, em 17 de agosto de 1964, né? Logo depois da festa de Nossa Senhora Aparecida, né? Porque ali tem uma forte tradição religiosa, o festejo que acontece ali de 6 a 15 de agosto, né? Sim. Que eu nasci logo depois, né? E no ano, no ano da Revolução de 64, ou golpe de Estado, como queira chamar, né? E que repercutiu ali, em Bertolínia, também, essas mudanças, né? Quando eu nasci, eu nasci na casa do meu avô, Dermia Val, que era Dermia Val Rocha, que era prefeito da cidade na época, né? Sim. E como o vovô havia apoiado Constantino Pereira na eleição de 62, né? Quer dizer, meu avô era um vero político do PSD, do Piauí. Mas, naquela época, ele e alguns dessas lideranças municipais não aceitaram o acordo de cúpula que foi feito aqui em Terezinha, entre a UDN e o PSD, para apresentar a candidatura de Petrônio Portela, né? E, então, ele ficou com uma dissidência do partido, apoiando Constantino Pereira, que era um deputado do PSD na época, e apresentou os candidatos, saiu com uma dissidência do partido, e apresentou os candidatos pelo PTB, né? Sim. E, então, o vovô foi um desses líderes do município lá na época que apoiou Constantino Pereira, né? Então, consta até que o Petrônio esteve em Bertolínia fazendo, foi tentar lá fazer um comiço lá na porta da dona Rosa Cavalcante, né? E o vovô, naquele tempo, com toda aquela liderança daquele tempo, né? Chegou até a peitar o Petrônio, perguntando o que ele fazia ali na cidade dele, né? Que, então, quer dizer, com uma forte liderança naquela época, né? E, então, o Petrônio ganhou a eleição, perdeu em Bertolínia, evidentemente, mas ganhou no Estado, né? E ficou com uma certa marcação com o Valdemar Valdemar. Depois, quando ele era com o Petrônio, inicialmente, não apoiou, né? O regime militar, né? Mas aderiu no regime. Depois, tomou as posições no Estado, né? E passou a prestigiar a oposição. Então, lá em Bertolínia, lá tinha um líder da UDN na época, muito ativo, José Mireles, né? E ele, junto com outras pessoas, tentaram tomar a prefeitura algumas vezes, né? Chegaram a invadir a prefeitura, né? Numa madrugada, né? E outras duas ou três vezes ele tentou tomar a prefeitura, de forma que, nessa época, minha mãe ainda estava grávida, né? Deve ter que nascer, mas, como a prefeitura ficava lá na casa do meu avô, terminava a família participando dessas coisas, né? Assim, de forma que foi uma coisa que, de certa forma, repercutiu no meio da gente lá também, né? Esse movimento do golpe de 64, né? Ok, então. Ou seja, o golpe de 64, então, com reflexo, né? No Estado do Piauí, lá na nossa Bertolínia, no sul do Estado. De onde é que vem Bertolínia, doutor Reginaldo? O nome Bertolínia vem de homenagem a um dos benfeitores da cidade, né? A cidade de Bertolínia, ela tem início, né? Ainda, como um centro de Romaria, na segunda metade do século XVIII, né? E, através da tradição, que Nossa Senhora Aparecida, né? Havia aparecido ali, naquele local, né? Então, passou a ser conhecido como o lugar da senhora, né? Segundo a tradição, uma pastora, em busca de uma ovelha perdida, no rebanho, né? Por localizar, localizou ali a margem de um brejo, naquela época tinha um brejo que corria ali pro próximo, né? E localizou, então, se avistou com Nossa Senhora e começou a ser tradição religiosa, né? Essa é uma história que se conta sobre a origem do lugar, né? Então, passou a ser conhecido como o lugar da senhora, o lugar de Nossa Senhora. E esse nome existe em vários documentos, né? Da época, do final dos 1700, dos 1800, né? Quando foi em 1834, foi criado um distrito de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? Com sede ali, foi criada depois, em 1856, uma freguesia que não foi instalada, porque quatro anos depois foi transferida para a Vila da Manga, né? Na margem do Rio Parnaíba. Foi restabelecida uma freguesia em 1882, mas também não instalada. A freguesia já vem ser muito mais recente, né? Mas foi criada, então, em 1890, por um decreto do general, do Marechal Talmatuco de Azevedo, o município de Nossa Senhora Aparecida, né? A Vila da Aparecida, né? E ficou com este nome durante muitos anos, passou a elevar a cidade em 1938, com o nome de Aparecida, e somente em 1943, porque aí o Vargas, com o decreto aí, proibia que duas cidades do Brasil tivessem o mesmo nome, a mesma dominação, né? Então, porque estava gerando muita confusão esse negócio de nome de lugar, assim, né? Estava muito repetidos. Então, como eu tinha Aparecida em São Paulo, né? Era maior, mais representativa, então a Aparecida do Piauí havia que mudar de nome, né? Então, a minha avó, Cotinha, até contava, assim, que lá naquelas reuniões, naquela época, né? Alguns sugeriam, o velho Coronel Mandei Mídio, o vovô de Merval e tal, sugeriram que o nome voltasse a ser o lugar da senhora, né? Mas o doutor Sebastião Martins, que era parente deles também, e um filho luxo da cidade, sugeriu que o nome fosse Bertolinha, né? Em homenagem ao tenente-coronel da Guarda Nacional, Bertolino Alves de Rocha, que foi um dos benfeitores da localidade, né? Consta que ele, lá durante muitos anos era um lugar pequeno, com quatro, cinco, seis residências de palha, né? E ele chegou ali já nos 1800 e pouco, né? E construiu as primeiras casas de telha, coberta de telha para ele, os filhos de genro, de forma que ele se tornou um grande benfeitor da cidade, né? Para a emancipação política, lutou pela emancipação, e foi uma homenagem, de certa forma, justa, no nome Bertolinha, né? A esse grande benfeitor daquela povoação. Olha, Bertolinha é uma das mais antigas cidades ali da região. Ela é quase centro-sul, não chega a ser extremo, né? É, centro-sul, Vale do Gurgué, mas centro-sul do estado, é estado, né? Bertolinha foi emancipada, o município, como eu falei há pouco, em 1890, né? Sempre uma pequena comunidade, uma pequena cidade, mas já emancipada politicamente, né? Com um vasto território, foi desmembrado do município de Jerumenha. Porque, como você sabe, Jerumenha era um município que englobava o sul do estado inteiro, todo o Vale do Gurgué, com quase 800 quilômetros, era dividido em dois municípios. O município de Jerumenha, até a altura hoje de Alvorada do Gurguéia, e dali para cima, o município de Parnaguá, né? Então, foi tendo o desmembramento de Parnaguá, até Bom Jesus, Cristino Castro, e o de Jerumenha, até o Zilmartinho e Alvorada, pegaram aquela dos dois, né? Então, quando foi emancipado o município de Aparecida, o Gilberto Olinha, ele levou essa grande área de Jerumenha, né? Quer dizer, todo aquele Vale do Rio Uruçuí, né? Por exemplo, o Berlinha foi emancipado em 1890, e logo depois, com a navegação do Rio Parnaguá, começou uma pequena povoação ali, que 10, 12 anos depois foi emancipada já de Aparecida, né? Que era o município de Uruçuí, né? Você vê o município de Uruçuí, com a importância que tem, foi desmembrado de Aparecida, uns 10, 12 anos depois da sua expansão, em torno de 1902, por aí, Uruçuí foi desmembrado, né? Depois saiu o município de Manoel Emílio, né? Foi desmembrado na década de 60, e mais recentemente, Sebastião Leal, que foi desmembrado, né? De Bertolinha, com a pequena parte de Uruçuí, que não deixa de ser um antigo município que era de lá também, né? Então, de forma que toda essa região... Sim, aí você vai ver, Ribeiro Gonçalves e Baixa Grande do Ribeiro, que foram desmembrados de Uruçuí, também eram, consequentemente, eram o velho município de Aparecida da época, né? Os Bertolinha, de forma que tinha todo esse vasto território. Doutor Reginaldo, o senhor trabalha também, durante a sua vasta obra, o senhor trabalha bastante a questão indígena no estado do Piauí. Por que você resolveu, então, trabalhar essa temática? Sim, eu comecei, o meu primeiro livro foi um livro sobre Bertolinha, né? A história da minha terra, né? Como eu falei, eu publiquei cerca de 19 anos de idade, né? Mas, quando eu vim estudar em Teresina, aquela lembrança da terra, e já reunindo material, eu publiquei este livro. Depois que eu já estava com esse livro publicado, e algum tempo depois, eu senti... que tinha uma lacuna na história do Piauí, né? Se falava em índio, mas com uma história distante, né? Que você ia falar, não, aqui já teve índio, não sei o quê. E eu descobri uma vasta documentação no arquivo público do Piauí, né? Que falava da criação dos aldeamentos, da dinâmica desses aldeamentos, como funcionavam. Aí eu percebi que aquilo não estava em outras obras, senão de relance, né? Falando rapidamente. Então, eu reuni essa documentação, fui estudar, investigar melhor, e publiquei já diversos livros, de forma que, hoje, quer dizer, a nossa obra é o que há de mais completo no Piauí, né? Verdade. Diversos livros sobre essa temática, né? O Piauí era um... O Piauí foi, como você sabe, as primeiras entradas aqui. O Piauí não data de 1500. O Piauí data da segunda metade de 2600, né? Quer dizer, os portugueses, quando chegaram a colonizar o Brasil, ficaram ali no litoral da Bahia, Pernambuco, né? Arranhando o litoral como caranguejo, na famosa expressão de Feis Vicente do Salvador, né? E somente depois, já com a expansão da pecuária, que atingiram o Vale do Rio São Francisco, é que chegam a Bacil do Parnaíba, né? Isso já no... Domingos Jorge de Vero chega aqui em 1661, 1662. Dez anos depois é que vem a Casa da Torre, que vem Domingos Afonso Sertão, Julião Afonso Serra, Francisco Dias d'Ávila, Bernardo Pereira Gato, seu irmão, duas duplas de irmãos, né? Que entram no Vale do Piauí, Canidé, depois no Vale do Gurguéia, e começam a partir de 1674 a conseguir essas terras em Sés Maria, né? Estabelecer as primeiras fazendas. Então, este modelo de colonização do Piauí, né? Que exatamente com o estabelecimento de fazenda, que era uma pecuária extensiva, né? Trazendo aqui o seguinte, a nossa colonização, ela seguiu a pata do boi, né? Tocando o boi com o raleiro ao pé duro, que abriu na estrada, e o vaqueiro seguindo atrás, né? Para criar os primeiros currais, né? Então, este tipo de pecuária extensiva não dava certo, não combinava com as diversas nações indígenas que tinha no Piauí, assim, no seu estado natural, né? Porque os índios precisavam do vasto território. Os índios viviam... Os índios não tinham agricultura rudimentar, né? Eles viviam, na verdade, da coleta de frutos silvestres, da caça e da pesca. Então, eles precisavam percorrer grandes regiões. Um semeado desse, né? Aqui no Piauí tinha em torno de quase 40 nações indígenas, né? Em torno, a gente avalia em torno de uns 300 mil indígenas, espalhados por esses diversos vales ribeirinhos. Então, quando chega essa pecuária extensiva, eles começam a achar, também nesse grado, uma fonte alimentar, né? Então, há o conflito do colono com o indígena, né? Então, foi aí que houve uma política de aldeamento, né? Aldear esses índios em missões jesuíticas, né? Os jesuítas aldeando, né? Ensinando o idioma, no caso, o idioma que era ensinado era a língua geral, né? Baseado no tupi, né? E a religião católica, né? Isso aí perdurou até a expulsão dos jesuítas daqui do Piauí, já no... Na época de instalação da Capitania também, em torno de 1757, 58, né? Nesse mesmo ano, caro Bartolomeu, de 1757, o ministro de Portugal, o Marquês de Pombal, José de Carvalho e Melo, né? O Marquês de Pombal, ele instituiu um diretor indígena, né? Esse diretor era disciplinando como que viu ser os aldeamentos indígenas, né? A coroa lusitana, ela precisava desses índios para utilizá-los no assentamento dessa base colonial portuguesa. Por quê? Portugal não tinha população suficiente para colonizar todo esse vasto território do Brasil. Então, Portugal estava despovoando-se, né? Então, o Pombal teve uma visão, né? Por exemplo, um projeto... Um projeto diverso dos jesuítas, né? Se você... O jesuíta queria segregar os índios, ensinando a sua religião católica e um idioma próprio, que era a língua geral, né? Pombal viu nisso uma ameaça, né? Ele disse, não, nós temos que ensinar ao indígena a língua do príncipe, que é o português, para que ele, com isso, ele aprenda também a amar o príncipe, né? Amar a coroa lusitana, né? Então, você já vê aí uma dicotomia, uma luta assim. De um lado, os jesuítas, com projetos segregacionistas, de um lado, a coroa lusitana, com um projeto de integração desse índio, né? Dentro do mundo colonial português, estimulando o batizado, estimulando que os índios tivessem nomes cristãos, estimulando o casamento de indígenas com portugueses, só que, na prática, isso não funcionou. Era um belo projeto desse grande estadista, o maior estadista que teve na nação portuguesa, que foi o Marquinhos Pombal, ainda hoje, né? Um desto esclarecido, né? Uma figura extraordinária da política portuguesa. Mas, na prática, não funcionou. Quer dizer, o que funcionou aqui, na prática, foi a ação direta de quem estava aqui, que era o colonizador lusitano, né? Nós tínhamos três frentes diferentes de pensamento, né? Como eu falei há pouco. Os jesuítas querendo segregar os índios, né? Em torno da sua própria religião, né? Dos interesses da campanha de Jesus. Pombal, querendo, é, a política é diferente, ao contrário disso, querendo integrá-lo nesse mundo colonial português. E o colonizador, que não queria uma coisa nem outra, que na verdade era explorar o índio, né? Então, o que preponderou foi isso. Infelizmente, né? Esses índios, eles eram tirados do seu habitat natural, levados para missões indígenas, onde era explorada a sua mão de obra, né? Contra o que, o que preponderou a coroa lusitana, a coroa portuguesa, né? Mas é o que fazia na prática aqui. Por isso que esses aldeamentos não prosperaram, né? Quer dizer, pouquíssimos deram origem à cidade e tudo, né? Não prosperaram, porque na prática esses índios eram, foram colocados em situação análoga de escravos. Certo. Nesses aldeamentos. Agora, em relação, quais são as suas obras que tratam da questão indígena aqui no Estado de Rio de Janeiro? Olha, eu estudei, comecei a descobrir esse assunto, estudar, eu publiquei o primeiro livro sobre o assunto, Aldeamento dos Acoroás, né? Tem aqui, esse livro aqui, esse aqui, Aldeamento dos Acoroás, né? É que eram vintas na ação, porque eles tinham, eles usavam o cabelo cortado em forma de coroa de frade, né? Então, eles tinham esse nome, Acoroás. E de nacional, isso é conhecido como Acroás, né? Esses índios moravam nas cabeceiras do rio Parnaíba, nesse território que ficava entre o rio Urussuí Preto e o valo do rio Dulçono, que é o afluente do Tocantins, né? Em todo esse vasto território. E eles fundaram, com eles foi fundado um aldeamento indígena, lá na São José do Duro, isso na década de 1750, né? Que deu origem a uma cidade chamada Divinópolis, lá, né? Hoje em Tocantins. Sim. Outros remunercentes desses índios também foram depois aldeados aqui no Piauí, em 1772, no vale do Riacho do Mulato, onde deu a cidade de regeneração, quer dizer, você veja que João do Rei Castelo Branco, depois de muitas carnificinas e muitos lá, conseguiu aprisionar e trazer 1.237 índios, né? Quer dizer, uma população significativa para a época, né? E aldeou ali, onde é hoje a regeneração, e depois de muitos entreveros, muito altos e baixos, né? Mas resultou naquela cidade que é filha disso, né? Eu aprofundando esse estudo, com mais documentos, depois sobre que esse livro aqui, São Gonçalo da Regeneração, que vem o desenvolvimento desse aldeamento desde aquela época até a atualidade, né? Só que a primeira parte, umas 150 páginas, né? Que é um livro autônomo, é toda, é aprofundando o estudo desse aldeamento, né? É um outro, aí depois eu faço outros aspectos da municipalidade, da trazendo, da criação dessa comunidade, que é uma das mais antigas do Piauí, né? Depois eu publico também esse livro A Ferro e Fogo, né? Vida e Morte de uma Nação Indígena no Sertão do Piauí, né? Que este livro é sobre a, contando a trajetória dos índios gurgueias, gégés, gégeses, né? Que são os índios que, inclusive, dão origem ao rio Gurgueia, ao nome do Gurgueia, né? Esses índios foram descobertos pelos portugueses e combatidos pela primeira vez em 1674, né? Pelas tropas de Francisco Dias Dávra, da Casa da Torre. Ainda ali, no sertão da Bahia, entre o rio São Francisco e a nascente do Gurgueia, né? Então, eles fugindo da perseguição desses agentes da Casa da Torre, né? Conseguem alcançar as cabeceiras do Gurgueia, né? Depois de muita carnificina, consta que eles foram degolados com o assento deles numa só noite, né? 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 Os que fugiram alcançam as cabeceiras deste rio e são perseguidos e, então, é aí onde a Casa da Torre descobre o rio Gurgueia, né? Aí termina ficando conhecido como o rio dos Gurgueia e tal. Hoje é o nome do nosso Gurgueia. Bom, depois de algum tempo colonizado o Gurgueia, esses índios vão diminuindo em número. Eles são aldeados depois em número de 2.046 indígenas ali no lugar chamado Guaribe, esse em 1744, 45, né? Por Antônio Gomes Leite, que é hoje ali no município de Santa Filomena, naquele tempo, chamavam os confins de Parnaguá, né? Passam ali algum tempo aldeados, né? Depois eles se rebelam com a dura política de aldeamento, de catequese e fogem de lá, terminam matando o vigário que estava os catequizando, né? E fogem com as armas que eles aprenderam a usar no aldeamento e começam novamente a ameaçar, de certa forma, o colonizador lusitano. Contra eles é despachado o sargento Mojo, um do rei Castelo Branco, depois do estandante coronel, que depois de muitos vai e vens ele consegue os aprisionar, né? Isso em 1763, né? E faz o seu aldeamento em um lugar chamado São João de Incendi, né? Oito léguas ao norte de Oeiras e hoje é município de Tanque do Piauí. São João de Incendi era uma homenagem ao governador João Pereira Caldas e à Casa de Incendi que ele pertencia lá em Portugal, né? Então foi essa homenagem, né? E esses índios aí, depois de uns 20 anos nesse local, com esse local, esse local, esse local não era muito, as terras não eram férteis, eram poucos terres, e esse aldeamento era extinto e esses índios também levados para o aldeamento dos acoroados em regeneração. E eles eram inimigos antes da conquista dos portugueses, né? Então houve muitos problemas, mas eles também estão lá nesse aldeamento, né? Publiquei também sobre esses índios ainda, fruto de várias conferências que eu fiz aqui, fiz conferência em Portugal também, na Universidade de Trás-os-Montes sobre esse assunto, né? Aqui para Fundac, reuni quatro dessas conferências e publiquei um livro chamado Política Indigenista na Era Pombalina, né? Que é analisando essa dinâmica dessa política de assentamento do indígena, né? De contato com o indígena aqui em nosso território, né? De forma que são essas obras que eu tenho publicado, né? Sobre os índios, né? E sempre a gente fazendo outros estudos, né? Ok, então. Olha, nós estamos finalizando aqui o primeiro bloco, daqui a pouco nós vamos tratar ainda sobre essa questão indígena no estado do Piauí, inclusive a situação atual, se o Piauí ainda tem índio, quais são as regiões que ainda possuem vestígios, né? Então, dos nossos primórdios, daqui a pouco nós vamos tratar, voltar então a enfatizar mais sobre a questão indígena aqui com o professor, advogado, acadêmico da Academia Piauiense de Letras, Reginaldo Miranda. Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí, tem muita coisa ainda nesta edição do seu programa Personalidade Piauí, inclusive com algumas fotos históricas e os comentários do nosso entrevistado. É depois do intervalo. Até já! De volta com o segundo bloco do seu programa Personalidade Piauí, agradecendo sempre o carinho da sua audiência, você que nos acompanha na NET, na Vivo, na Oi, na Sky HDTV, no satélite ou através do endereço tvassembleia.org. É o seu Personalidade Piauí toda quinta-feira às 21 horas, com reprise aos sábados às 22 horas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Agora vamos para aquele momento, doutor Reginaldo, para as fotos e comentários. Vamos lá então? Certo. Algumas fotos e o nosso entrevistado vai comentar. Vamos lá, produção. Certo. Essa fotografia aí, uma fotografia antiga da Vila de Aparecidos, Bertolinha, né? É um festejo, né? Foi tirado em 1927, né? Você vê que já tinha um automóvel ali, um jipe, né? São os primeiros automóveis. Essa estrada carroçal, ela foi inaugurada em outubro de 1926, né? Foi levada a efeito pelo coronel Manuel Emílio, de Pereira da Rocha, né? Que era uma das lideranças políticas lá da municipalidade, né? E ela foi inaugurada, eu, 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 eu tenho um artigo comemorando essa inauguração em outubro de 1926, aí é o primeiro festejo, em 1927, já com esses carros. Então, hoje, ó, você vê ali aquelas plantas ali, as mamoronas, que ainda existem lá, algumas delas, né? Sim, sim. São tradicionais lá em Bertolinha, esses carros, o pessoal andando, quer dizer. Então, festejo de Nossa Senhora Aparecida. Em 1927. 1927, Bertolinha. Bertolinha. Já era Bertolinha mesmo? Não, era a Vila de Aparecida. A Vila de Aparecida. É. Vila de Aparecida. Então, são fotos muito significativas por causa da época, né? Que foram tiradas. Vamos para a próxima. Que foram tiradas. É, isso aí foi uma homenagem que eu recebi lá na Câmara do municipal de Bertolinha, um diploma de honra ao mérito, né? Sim. E estou aí com o meu irmão Demerval, que é cirurgião dentista, e meus pais, né? Bidão e Eunice, né? Isso lá na Câmara do municipal de Bertolinha, foi em 2006, uma homenagem que a Câmara me fez lá, né? Nessa época, né? Os seus pais são? Abidão, Rodrigo da Silva, e Eunice de Miranda e Silva, né? Seu Abidão é natural de onde? É nascido em Bertolinha, né? É, se aventurado da justiça, aposentado, né? Pessoal de justiça, pequeno proprietário lá, criador, né? Ele vive lá ainda, né? Os filhos todos moram em Terezinha, mas eles permanecem lá, gostam da cidade, né? Estão fincados lá nas raízes. E a dona Eunice? Também lá, né? Fila de Bertolinha também, né? O nome dela completa? Eunice de Miranda e Silva, né? Ah, então Miranda é da parte dela? É da parte dela, né? E também é funcionário a pulga do município, foi tesoureiro da prefeitura há muitos anos, chefe de pessoal, né? E eles todos sempre muito engajados lá na vida de lá. Minha mãe foi presidente do Clube das Mães Cristãs, né? Então tem essa atividade na igreja, Associação, bem atuante lá na prefeitura, né? E na política, sempre nos bastidores, nos diretores de partidos, sempre ajudando também. Não tem como deixar a política, né, doutor Reginaldo? É verdade. Vamos lá, daqui a pouco vamos falar da política. Essa foto aí é da... Essa foto aí é lá da praça, antes da reforma que teve, né? Sim. Ali à esquerda é a casa do meu avô, da minha avó Rocha, que foi a casa onde eu nasci, né? Ah, foi. E ao lado, e a prefeitura principal de Bertolinha, né? Você nasceu ao lado da prefeitura, né? Ao lado da prefeitura, né? Quer dizer que... O doutor Reginaldo foi vice-prefeito de Bertolinha de 93 a 97. Essa praça aí é a praça onde acontecia ali as coisas, na época, o centro... Era o centro administrativo do município. Quase todos os prefeitos... Como é o nome da praça? A praça Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa Senhora Aparecida. Anteriormente foi praça do Tomatoura Azevedo e quase todos os prefeitos eram dali, daquela... Ainda hoje tem o nome, Praça Nossa Senhora Aparecida, é isso? Tem, Nossa Senhora Aparecida. E aí são cenas da política. Isso aí foi na porta do Chico Filho, tá? Né? Prefeito, tá ali, Antônio José, tá? Eu, Antônio, né? O padre, né? Nessa época você foi o que lá? Não, nessa época eu estava me formando, né? Era o jovem advogado. É, eu estava lá atuando lá, todos os aparentos da gente, o Chico Filho, Antônio José e tal. Nós estávamos lá, estávamos lá engajados nesse movimento. Aí me parece que é na igreja. É na igreja, ali tá o padre ao lado, né? Ah, tá. São fotos, são cenas da cidade. Cenas da cidade. Eu preciso conhecer mais a dinâmica da cidade, né? Historiador, advogado, é o novo membro da APL. Está aí. Certo. Isso aí foi quando eu fui eleito para a Academia Piancho de Letras, né? Uma matéria aí do jornal de Abre do Povo. Então, ocupa a cadeira 27, foi em 2006 aí. 2006. 2006, imortal. Isso aí foi uma notícia, né? Notícia, senhor. Obrigado. E com o nosso saudoso Nebito Marques, com a aluna Vogue, divulgador aí. é uma pessoa que prestigia muita vida cultural, Piauí, essa academia, né? Está fazendo falta, né? Verdade. Algumas notícias que ele fez aí. Olha aí. Isso aí é com a minha filha, Mara Regina e Isadora, né? Aham. É uma viagem que fizemos para Gramado, né? E a Mara Regina é acadêmica de direita, Isadora é acadêmica de medicina, né? Medicina, que legal. Estão tocando a vida aí também. Uma por direito e uma por medicina, né? Tá bom. Aí foi... Isso aí é na semente de livro na academia. Na academia, os imortais acompanhando. É, os imortais aí. Na semente de livro, em várias solenidades lá na... Ok. Nós nascemos diversos livros na academia, também teve... Posse como... É, e também foi... Lá na academia, solenidade lá, numa das minhas postes lá como presidente, né? Com familiares também, né? Ok. Sequência? Olha, essa aí tem... Essa aí é da mesma época daquela que foi mostrada a primeira, né? Em 1927. Em 1927. Aí na... Eles estão olhando para a igreja, uma foto da igreja mostrando as casas no fundo lá da praça, né? E muitos senhores ali na missa, né? Na missa campal, afim, frente à igreja, você vê... Aí são pessoas da época, da política, das fazendas, né? Da vida aí, pessoas comuns, da vida... Então hoje aí é o centro de Betolinha? É, isso aí é a praça da Senhora Aparecida, né? Da Senhora Aparecida. É. Ali, aquelas casas ainda existem, reformadas, no fundo, lá na... É aquela casa do meio, a casa que seria do São Tenor Rocha, a outra ali, da Dona Roseira, né? É aquela mesma morona lá no fundo, né? Tá. É uma foto importante, que é um registro naquela época, né? Um registro histórico, né? Histórico, né? De Nossa Senhora Aparecida. Essa aí é na mesma solenidade, agora o pessoal ao contrário, né? Olha a igreja lá. A igreja no fundo, essa igreja aí, a primeira capela, ainda existe, só não essa frente aí, porque em torno de 1922, 1930, né? Desmoronou somente a frente e foi feita a reforma com a... assim, com a... do jeito que é hoje, né? Mas as paredes laterais e o fundo continuam do mesmo jeito, parede de pedra... Então, originalmente, só não tem a frente hoje, né? Essa frente aí mudou, mas o resto é do mesmo jeito, as paredes em torno de um metro de largura, né? Feitas de pedra e cal, isso a partir de 1956. Tudo é rede lá? Isso é o costume da época, a população era rural, né? Eles iam para o festejo e ficavam arranchados assim de barra de árvores em redes durante a festa da padroeira. Fazia comida aí mesmo, né? Fazia comida aí, dormia aí, porque a pequena vila não tinha estrutura para receber, não tinha hotel, as casas eram poucas, né? Verdade. Então, eu, menino, em Bertolini, ainda alcancei esse costume de pessoas virem e ficar arranchados de barra de árvores, de barracas, né? Hoje mudou porque não tem mais população rural, todo mundo tem casa na cidade, né? Quem vem de longe já vai para um hotel, para outro local, a vida mudou, né? Olha que foto bonita. Interessante, são quatro fotografias do mesmo ano e saia um piquenique no Xixá. No Xixá? É, você veja o quê? É um piquenique de 1927, viu? Quer dizer, depois da Bissa foram para esse piquenique lá, né? Você vê muito cidadão, senhora da sociedade, né? Mas todo mundo bem vestido, todo mundo bem vestido, era o costume da época, seria o padrão, né? Todo mundo de paletó, gravata, né? O Xixá aqui é tipo um balneário, né? É um balneário lá, que fica... Tá preservado, tá... Tá pouco preservado, mas precisa de investimentos, né? Mas de qualquer maneira é um dos pontos de lazer da cidade ainda, né? Uma foto histórica aí, né? Histórica. Aí aquele mesmo pessoal que estava lá na igreja e depois foi para esse piquenique, né? Ninguém é de ferro, ninguém é de ferro. É, então eu achei significativo isso. Olha, um livro que eu falei há pouco, o livro A Ferro e Fogo, né? Sobre os índios, os guéias, os guéguéses, né? Sim, aí a capa do outro livro sobre São Gonçalo da Regeneração é com a igreja de regeneração aí na capa, né? Qual é a igreja aí? Essa é a igreja de São Gonçalo. São Gonçalo, né? Essa é a igreja... Como as igrejas, elas retratam muito a nossa história. Regeneração também, como eu falei, é uma das comunidades mais antigas do Piauí. Foi fundada em 26 de setembro de 1772 como aldeamento indígena, né? Já com toda uma estrutura, um diretório indígena que ali tinha 1.237 índios, ali tinha um diretor nomeado pelo governador, né? Tinha os soldados, o guarda-pedestre, tinha toda uma estrutura legal que depois desembocou na vila e depois na cidade hoje lá de regeneração, né? São Gonçalo da Regeneração. Bertolini é meio... Bertolini, que eu já falei, segunda edição. Foto também da igreja, a escola, a escola que eu estudei ali e a igreja que eu fui batizado ali pelo Padre Anchieta. Padre Anchieta, o Padre Anchieta, o Padre Anchieta, Maurício Cortez, com uma grande história no Vado do Gurgueia, né? A figuraça do Padre Anchieta. Eu tenho muito orgulho de ter sido batizado por ele, né? Ah, legal, viu? Nas figuras do Gurgueia. Padre José de Anchieta, Maurício Cortez. Essa aí... Essa aí é aquela... É, mudou sua frente, né? As paredes laterais... Ah, mas aí a igreja não será parecida. Aquela mesma igreja não será parecida. Eu falei, como desmoronou a frente, eles fizeram com essa... Desde a década de 1930 que tem essa frente aí. E as paredes laterais ainda são aquelas mesmas iniciadas em 1856, né? De forma que mudou pela frente, né? E um gigante foi feito ali ao lado porque a parede, já a parede antiga, naquele tempo, não era feita com cimento, era com pedra, cal, cinza, né? Sim. E então foi feita ali uma proteção. Mas a igreja lateral é a mesma ainda. A lateral. Vamos na sequência. Memória dos ancestrais. Esse é um livro porque além além dessa pesquisa sobre os indígenas, né? Eu também tenho pesquisado muito sobre Piauí colonial, sobre a história das famílias piauenses, né? E aí foi uma pesquisa que eu fiz tomando por base a família Miranda, né? E aí os entrelaçamentos com a família Rocha, com a família Pereira da Silva, Vieira de Carvalho, Araújo Costa, Ribeiro Soares e a série de famílias. Você sabe, quanto mais você pesquisa, você pega aí 300 anos, né? Aí vai aparecendo outras famílias que vão entrelaçando, né? Sim, sim. É até um livro interessante por conta disso, né? Porque ele pega essa família. Comecei inicialmente a fazer um livro pequeno só da minha família, mas com a pesquisa vasta ele terminou. Puxar uma coisa ali, tem que ampliar. Aí eu digo, vou parar aqui porque já está abertando família de tanta gente do Piauí, né? O livro com diversas famílias, termina todo aquele centro sul do Piauí, tá? É entrelaçado aí. Sim. Livros à mancheia. Livros à mancheia. Isso é... Essa frase é... Peguei de um poema do Castro Alves, né? Sim. Obedito que semeia. Livros à mancheia e manda o povo pensar. E o livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar, né? Então eu peguei esse livro aí, na verdade, são meus discursos de posse na academia, de posse como presidente da academia em dois mandatos, de recepção de um acadêmico lá, o Mero Castelo Branco, né? E lançamento de livros. Então são uma... É a minha atividade literária como, né, escritor e como pisante da academia, né, que eu reuni para que não ficasse despeço neste volume aí, Livros à mancheia. Ok. Quem são esses dois garotinhos? Ah, certo. Isso aí também são fotos da infância em Bertolini, né? Aí sou eu, aí, menino aí com cinco anos, quatro, cinco anos, né? Eu tenho seis anos, né? E meu irmão, Demerval, com um ano e meio, dois anos, né? Então você é o mais velho, então? Eu sou o mais velho, né? Mais velho da família Miranda. São quantos? São quatro, dois homens e duas mulheres, né? Aí sou eu, Demerval. Eu devo ter cinco e pouco, quatro, seis anos e ele dois, né? Três quatro anos, né? Olha aí, Demerval, olha aí, doutor Demerval. E isso aí em Bertolini? Bertolini. Eu com minha irmã, Corália, também. Com a Corália? É, Corália, que é formada em letras, é professora aqui em Teresina, né? Sim, Corália, Miranda. É. Olha aí, com mais velho, sempre sobra para o mais velho, né? É verdade, né? Aí são algumas fotografias desse período de infância lá em Bertolini, né? É, isso aí foi a formatura de direito, eu entrando lá no centro de convenções com a minha mãe, é. No nosso saudoso centro de convenções, né? Centro de convenções, que está precisando. O jovem é acadêmico, ainda é formatura de direito, na Universidade Federal do Piauí. Qual foi o ano? Foi em julho de 1988. Tinha quantos anos aí? Eu tinha 23 anos, completando 24, né? Turano, jovem aí, o homem das letras e também do direito. É, isso aí da infância, aí sou eu com meus dois irmãos mais velhos, o Demerval e a Coralian, né? A Coralian, tá faltando um. É, tá. Isso aí, mais ou menos, em 1971, tinha uns 7 anos, ele já... Tá faltando quem? Ela com um, e ele com... É Deísio, ó. Ah, não tem a foto? É porque ela nasceu muito depois já dessa fase. A Deísio. Então, não... Essa é a formagem de contabilidade. Mas não tem nem uma foto com a Deísio aí, não? Tem, pode ser que apareça, né? Acho, né? Vamos ver, vamos ver. Se não tiver, nós vamos comentar sobre a Deísio. Ela é... Ela é formada em contabilidade. Mora aqui também, Terezinha. Mora em Terezinha, formada em contabilidade, tá fazendo direito também agora, né? Pronto. Ok, tá feito o registro aí, vamos torcer que apareça aí a minha foto aí da Deísio Miranda. Vamos lá na sequência. Olha aí o... Isso aí foi, eu discursando na minha posse, vice-prefeito lá em Bertolini, de 1º de janeiro de 1993. Assumindo aí como vice-prefeito, dia de festa, né? Exatamente. Aí, aí, aí. Então, vamos fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo? Sim. Vamos lá. Olha, nós vamos para um pequeno intervalo, não saia daí, tem muita coisa ainda com o nosso entrevistado desta edição, o doutor Reginaldo Miranda, imortal da Academia Piauiense de Letras. Até já. Solidariedade, a comunhão É saber amar Abrir o coração Solidariedade, a compreensão É dar apoio, estender a mão Um beijo, um abraço, um carinho Simplesmente Solidariedade É sempre o melhor presente Um beijo, um abraço, um carinho Simplesmente Solidariedade É sempre o melhor presente Solidariedade 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 De volta com o terceiro e último bloco do seu Personalidade Piauí, mais uma vez agradecendo você que nos acompanha nos mais diferentes pontos da cidade Pessoal de Teresinha sempre acompanhando o Personalidade Piauí Programa acompanhado também por vários municípios Brasil afora Agradecendo você que nos acompanha na NET, no Canal 7 na Sky HD TV no Canal 316.1 na Vivo no Canal 9 e na Oi no Canal 215 e você que nos acompanha no Satélite os nossos agradecimentos além de você que nos acompanha em qualquer parte do mundo no endereço tvassembleia.org toda quinta-feira entrevista inédita aqui no seu programa Personalidade Piauí com reprise aos sábados às 22 horas nessa edição você está conhecendo um pouco mais da vida da obra do escritor imortal da Academia Piauiense de Letras e advogado Reginaldo Mirata Então, doutor Reginaldo vamos aqui para esse livro aqui Piauiense Notáveis vamos aqui fazer em primeira mão essa divulgação o livro ainda não está pronto aqui é a chamada boneca é a boneca do livro Piauiense Notáveis que vem por aí é o seguinte eu sempre gostei a minha atividade como escritor sempre é exatamente o que eu desejo é levantar as raízes do meu estado a gente discutir o Piauí rememorar o seu passado sempre pensando no futuro então eu estou resgatando um projeto um projeto vasto resgatando os principais vultos da história do Piauí então eu estou começando com esse primeiro tomo que é o período colonial então aí tem 85 o perfil de 85 pessoas do período colonial do Piauí que eu percebi que a gente a gente pensa que tem muita coisa no Piauí mas não tem tanto viu o primeiro o primeiro o primeiro escritor que fez biografia no Piauí foi Miguel de Souza Borges Leal Castelo Branco que publicou um livro com 29 biografias em 1872 né depois Clodoaldo Freitas o livro lá era apontamentos biográficos né e o livro o livro depois Clodoaldo Freitas em 1910 por aí na primeira década de 1900 publicou um livro vultos piauiense com o perfil de 10 de 10 vultos do Piauí geralmente ligado ao partido liberal que era o partido dele que ele atuava fora de 10 ele publicou mais alguma coisa de espaço então não passou de 5 então ele publicou no máximo uns 15 vultos o Arágua de Freitas publica alguma coisa biografia do Viscona Panaíba do Padre Marcos de Manuel Clementino que morreu na época da balaiada né independência e aí nós vamos ter depois o Monsenhor Joaquim Joaquim Chaves né que publicou também dois volumes em torno de 40 na verdade 49 biografias né tirando isso coisas passas né uma pessoa publicou um vulto ou outro né não tinha nada assim no conjunto então eu resolvi fazer um levantamento principalmente do período colonial que não tem nada essas pessoas quase não falam nada da colônia né então eu eu tenho um projeto de biografia do Piauí desde o início que vem até a atualidade né você vê o primeiro volume aí são 85 vultos né aí pega a história de toda a biografia de todos os governadores do Piauí da capitania né de João Pereira Caldas né Gonçalo Lourenço Botelho de Castro Dom João da Murim Pereira todos eles até a independência em 1222 traço também a biografia de todos os ouvidores gerais do Piauí desde o primeiro Antônio Márcio Cardoso que assumiu aqui em 1700 não me falo a memória em 1722 né e eu consigo restabelecer porque ninguém sabia ao certo quantos avidores tiveram aqui no Piauí e o período de atuação deles né então hoje manuseando uma uma documentação muito vasta da Torre do Tombo né em Portugal que isso aí hoje está digitalizado né quando a gente tem acesso a essa documentação eu consegui restabelecer o período que eles atuaram no Piauí e faço a biografia deles também desde a formatura em Coimbra né um processo de leitura de bachareis que era habilitando eles a ingressar no Real Serviço né ali nesse processo a gente descobre a filiação desformou muita informação sobre ele né faço isso aí vem desde o Domingo Jodiver os primeiros desbravadores do Piauí né e aquelas pessoas que fundaram as primeiras fazendas as primeiras freguesias né o padre Miguel de Carvalho o padre Tomé de Carvalho e Silva né Frei Cosme Damião da Costa Medeiros e Bernardo de Carvalho Aguiar em resumo todas as figuras que se destacaram no processo de colonização do Piauí e do assentamento dessa base colonial aqui na bacia do Parnaíba né que resultaram nesse estado que nós temos hoje o estado do Piauí eles estão sendo apreciados nesse volume aí né então esse volume da boneca nós vamos publicar pela Academia Pestileta né é isso vamos publicar daqui até o final do ano né depois viram outros volumes que já estão parcialmente já preparados né que é o volume um segundo turno que vai pegar exatamente o período ainda resgatar alguns rutos que ficaram ainda do período colonial e o período imperial do império né e pretendo já um outro volume pegando a República Velha e o Estado Novo né até a atualidade eu acho que isso aí vai resultar nos três ou quatro volumes né vamos passar o Piauí a limpo né a resgatar essas nossas origens né através 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 desses vultos mas o estudo não é a vida pessoal daquela pessoa através do estudo de vida de cada um nós vamos analisando o contexto em que eles estavam e assim e assim revelando a história do Piauí né quer dizer são biografias contextualizadas né de forma que o leitor terá um amplo painel da história do Piauí olha aí olha agora o que é que ainda falta ainda doutor Esna para a gente falar aqui dos seus livros já falamos sobre isso aqui já falamos Piauí em Foco Piauí em Foco é um livro que durante as pesquisas são os artigos que eu publiquei na imprensa de Teresina né diversos jornais Jornal Dia Jornal Diário do Povo Meu Norte algumas revistas né e da imprensa reunir nesse volume quer dizer é uma leitura mais leve né ele fala sobre fala sobre os índios mas fala também sobre pessoas sobre livros sobre as primeiras comunidades do Piauí né então foi diversos artigos jornalísticos é assim que eu publiquei na imprensa é uma leitura mais leve eu publiquei esse livro pela primeira vez a primeira reedição no ano 2004 né e tirei uma uma reedição agora já no final do meu mandato lá na Academia Penhoso Letra né saiu por essa coleção centenário né que inclusive foi uma coleção que eu dei início na minha presidência na Academia né eu tenho muito orgulho de dizer isso também que essa coleção foi nós que concebemos né e publicamos os primeiros livros né nove obras deixei mais umas no prelo mais umas seis sete no prelo e umas em preparo né e depois quando nós passamos a presidência ao doutor Nelson Neri Costa né ele deu sequência a esse projeto né e hoje é o maior eu considero o maior plano editorial do Brasil viu qual é a coleção literária aqui no nosso país que tem mais de 150 obras né então nós nós estamos passando o Piauí a limpo né não só quer dizer além das minhas obras que eu estou publicando mas também estou relembrando isso aqui né que é um trabalho da Academia que foi iniciado por nós e dado sequência com muita competência pelo atual presidente né que além dessa coleção centenário tem outras coleções século 21 e tal só centenário vai estar quase 150 obras né as outras também a todo vai fechar um 200 livro né então tudo isso foi em torno do centenário da Academia Pense Letras né comemoração que é importante e que o Piauí é quem ganha porque o que há de mais significativo na história do Piauí na literatura né está sendo passado a limpo nessa coleção olha tem ainda apontamentos genealógicos da família Nunes você falou da família Miranda a família Nunes aí foi já também durante as pesquisas que eu fiz em regeneração né eu localizei também importantes informações sobre a família Nunes né e comecei a fazer também um apanhado e terminou assim tem como pano de fundo da família Nunes mas aí engloba outras famílias como sempre né aí foi do Médio Panaíba que além dos Nunes tem o Barbosa Ribeiro né tem Pereira de Araújo né Costa Veloso Gomes Neiva Rego Monteiro as famílias que vão entrelaçando quer dizer Ribeiro Gonçalves né está certa forma aí é um livro também que resgata uma genealogia do Médio Panaíba né pegando uma família como tema mas através dos entrelaçamentos né engloba diversas outras famílias que Gonçalves Vilarinhos e outras várias famílias Gonçalves Vilarinhos família forte na região de Amarante é Mendes Vieira está tudo aí quem lê esse livro vai ter contato e conhecer a origem de todas essas famílias que colonizaram estou vendo aqui uma foto deputados da Assembleia Estadual Constituinte de 1935 o segundo na filha da frente da esquerda para a direita de calça branca e paletó escuro com pasta a mão é o deputado Gonçalo Teixeira Nunes sim foi líder lá em regeneração né Gonçalo foi líder político lá importante foi prefeito né de Floriane de regeneração foi deputado estadual é o pai do doutor Alfredo Nunes Alfredo Nunes é então foi uma liderança de muito destaque naquela região né e aí essa fotografia eu coloquei para ilustrar aí a obra né doutor Asnaldo estamos chegando aqui já no finalzinho do programa personalidade de Anguí vamos falar um pouquinho sobre a academia a academia preencheu recentemente três cadeiras né três cadeiras aí com a doutora Niede Guidon ocupando a cadeira vamos tentar lembrar aqui a doutora Niede Guidon foi eleita agora a academia tinha quatro cadeiras né abertas com morte de acadêmicos e foram preenchidas três né sim doutora Niede Guidon que é todo mundo conhece né o trabalho dela né no campo da arqueologia ali na em São Raimundo Nonato na Serra da Capivara né e o que trouxe de bom para o Piauí essas pesquisas né então de certa forma é uma homenagem da academia né e um reconhecimento também pelo grande trabalho que ela tem feito em prol do nosso estado né foi eleito também o doutor Plínio Macedo sim que é um cirurgião dentista professor da Universidade Federal com diversos livros publicados né muitos títulos acadêmicos né e também o doutor Valdeci Cavalcante que além de advogado de destaque grande empresário né vem se revelando também ultimamente como é escritor né tendo publicado interessantes obras além de ser um grande incentivador da cultura piauense né quer dizer de forma que a academia reconhece nesses três né o valor trato de cada um e leva para aquele gremio ali para junto conosco tá tocando levando a academia pra frente né só tem uma agora né tem uma cadeirinha tem uma cadeira aberta né a edital foi publicada e as instituições ainda estão abertas né como é que você avalia então a importância da academia né da centenária academia piauí as letras até para incentivar então novos escritores novos leitores só existe escritor se existir um leitor como é que você vê a academia nesse contexto eu vejo a academia né especialmente no centenário eu vejo assim evidentemente que a academia não faz o fato de ser acadêmico não faz ninguém escrever melhor né mas a academia quando elege alguém está reconhecendo naquele escritor o valor literário não quer dizer que quem não esteja ali também não tenha né um valor literário tem sim mas são só 40 cadeiras né e a seu tempo vai reconhecendo e vai convidando para participar né de forma que é importante né para a manutenção da academia e a academia tem prestado um relevante serviço ao Piauí ela tem estado sempre na vanguarda cultural do Estado né desde a sua fundação a academia tem uma revista literária que é a mais antiga do Estado né inclusive ela estava um pouco atrasada quando eu fui presidente eu em 4 anos preparei 10 edições da revista né quer dizer para atualizar hoje está atualizado o Nelson vem dando continuidade e se você for pensar a academia participou da vida cultural desse Estado em todos os seus momentos na fundação da faculdade de Direito né estava lá a academia com Gino Cunha com Côme Barbosa de Carvalho e diversos outros Simplício Mendes né Simplício Sousa Mendes na fundação da faculdade de filosofia estava lá do novelar acadêmico né na fundação da Universidade Federal do Piauí professor Paulo Nunes professor Raimundo Santana e muita gente né outros também né nos planos culturais do Estado o Estado do Piauí né o Estado do Piauí teve dois momentos culturais importantes de redição de livros o primeiro foi na década de 70 início da década de 70 no governo Albert Silva né ali estava o gênio de Arimatéa Tito Filho né de Deoclésio Dantas e outros ali que era o servo daquele programa editorial do Estado que publicou 40 obras pela Comércio naquele tempo 40 obras era uma coisa muito significativa resgatando coisas antigas né depois na década de 80 através de Jesus Aldo Cavalcante secretário de cultura no governo Napoleão que também é acadêmico Jesus Aldo e Deoclésio Dantas e outros né acadêmico todos foi o segundo momento aquele projeto para a história do Portela que editou também importantes obras da história do Piauí e para finalizar o terceiro momento é esse aniversário da academia que nós já vamos com essas 150 obras da coleção centenário e essas outras coleções século XXI e outras vamos terminar isso aí com em torno de 200 obras passando o Piauí como eu disse a limpo com o que há de mais significativo no campo historiográfico e literário né ok então só para concluir ainda é que o pessoal encontra a sua obra aí esse meu livro pode ser encontrado lá na livraria a gente tem dentro da academia Piauí de Letras né também na livraria Monsignor Melo ali na Universidade Federal do Piauí né e também eu estou colocando em outros locais em livraria ali na Nossa Senhora de Fátima né na Dom Severino né mas no momento que tem está bem colocado dessas duas a universidade na academia Piauí de Letras você é adepto das redes sociais sim acompanha aí Instagram sou é acompanho um pouco não sou do mais mas eu para mais informação acesse nas redes sociais então acesse escritor Reginaldo Miranda com certeza hoje em dia a gente está que ter ligado para divulgar né inclusive eu tenho até um portal aí na internet aí no Dilsu lá a gente tem um portal entre texto e criou uma coluna para mim Diálogos com a História onde eu tenho publicado Diálogos com a História onde eu tenho publicado diversos artigos e tenho visto assim que comentários boas referências então eu estou encantado às vezes um artigo desse às vezes não atinge um pouco muito maior do que o de um livro né executor imortal advogado Reginaldo Miranda obrigado pela entrevista tá bom e parabéns pela história pelo trabalho que você faz e resgate histórico histórico do nosso povo da nossa geste tá bom eu que agradeço pelo convite pela oportunidade de estar aqui na TV Assembleia falando para o povo do nosso Estado isso aqui então mais uma vez agradecendo vamos dar uma boa noite para o pessoal lá boa noite abraço ao Piauí até a próxima edição do seu Personalidade Piauí tchau e aí Tchau, tchau.